Pessoal, vamos falar sobre o Big Brother Barroso, os acontecimentos que tiveram nesse final de semana, as novidades nesse caso. Vou falar de algumas notícias aqui que foram sugeridas por governador Don Capistão, torcedor do Figueirense, Ciro Anarcocapitalismo Raiz e servidor público Don Capistão. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, eu voltei de viagem, como eu falei para vocês, eu tirei dois dias de folga. Teve alguns vídeos aqui, porque eram vídeos já pré-gravados, mas eu já voltei para casa, felizmente voltei antes do Boulos invadir a minha casa. Então está tudo certinho, sucesso total a viagem. Não ficou sem vídeo, mas é lógico que os vídeos eram de notícias menos urgentes, não tinha notícia recente. Vamos então dar uma acompanhada nisso aí, porque esse caso está evoluindo com muita velocidade, é muita novidade todo dia e teve várias novidades nesse final de semana. A primeira delas foi na sexta-feira, ainda quando o Augusto Aras deu uma brecada nas pretensões do STF. Vamos lembrar, o STF, na verdade o TSE tinha iniciado uma notícia crime. A gente fala TSE, STF, mas lembra, é a mesma coisa, o grupo ali é o mesmo. O TSE tinha enviado uma notícia crime para o STF para investigar Bolsonaro por fake news, algo que não existe, mas não tem crime de fake news no Código Penal Brasileiro. E ao mesmo tempo tinha iniciado um inquérito administrativo contra Bolsonaro, que esse, eu disse para vocês, é a coisa pior que tem nessa história toda, porque em tese o plano desse pessoal é justamente tornar Bolsonaro inelegível ano que vem. Vai ser uma coisa muito curiosa, você vai ter um ex-presidente condenado por corrupção, que efetivamente roubou, que tem as provas lá que ele ganhou um apartamento de propina, ganhou um sítio de propina, tinha um monte de coisa lá errada. Ele foi tornado elegível pelo STF e ao mesmo tempo o Bolsonaro, que não tem evidência de nada, nenhum crime, nada que ele tenha feito de errado até aqui, ele vai ganhar, vai se tornar inelegível. Esse é o plano dos caras, né? Vamos ver como é que essa coisa caminha aí, mas a outra perna da, digamos, volta do TSE, a tentativa de revide do TSE contra Bolsonaro, aquele discurso que o Bolsonaro fez lá na Jovem Pan na quarta-feira, mostrando o inquérito policial, dizendo que tinham invadido o TSE e não sei o que lá, o revide foi pedir para incluir Bolsonaro no inquérito das fake news. O inquérito das fake news é aquele inquérito absurdo, sem lógica jurídica nenhuma, criado de ofício pelo juiz, sem o consentimento da PGR, sem a ação da PGR para iniciar o inquérito, já era para ter sido encerrado há muito tempo, porque não encontraram nada. Mesmo com tudo isso, usaram o inquérito para punir pessoas aleatoriamente, conforme a vontade deles, com medidas cautelares, e nunca tiveram prova de nada, nunca levaram o inquérito para um processo judicial, porque eles sabem que não tem elementos para isso, e ficam usando o inquérito para punir pessoas aleatoriamente com medidas cautelares. E lógico, incluir Bolsonaro ali é quase garantia de que eles vão tentar fazer isso com Bolsonaro também. Depois que o TSE enviou para o STF a notícia crime, o pessoal do STF foi conversar com Augusto Aras. Augusto Aras é o procurador-geral da República. Em tese, deveria partir dele toda a investigação no STF, todo o processo, todo o inquérito criminal lá em Brasília, contra o presidente, inclusive, e contra outras pessoas também, contra, por exemplo, o deputado Daniel Silveira e outras pessoas. Em tese, deveria ser ele que iniciaria esse processo pela Constituição, né? Mas a gente sabe que o STF há muito tempo já ignorou totalmente a Constituição. E o que esperavam o pessoal do STF? O que está acontecendo hoje em dia lá em Brasília? A live de quarta-feira do Bolsonaro foi muito contundente, convenceu muita gente mesmo. Realmente, a situação parece muito crítica, ficou muito feio para o TSE. Se você olhar para o lado da bolha esquerdista, da notícia das grandes mídias, do próprio STF, eles acham que é um absurdo que Bolsonaro está tentando contra a democracia e não sei o que lá. Mas, na verdade, o que ele fez ali foi apresentar argumentos muito bons em favor da tese dele, que é a tese do voto impresso lá no final. Não é voto impresso tradicional, é aquele voto que é impresso e colocado diretamente na urna. Uma ideia que já existe há muito tempo, que já foi aprovada várias vezes. Realmente, o argumento dele foi muito bom nesse sentido. Pois bem, eles esperavam, portanto... Agora, o que aconteceu? Os dois lados estão definidos. Eles estão buscando agora apoio. E o STF, a primeira coisa que pediu foi o apoio do Augusto Aras, que, se realmente se bandeasse para a turma esquerdista, poderia complicar as coisas para o Bolsonaro. Porque o inquérito do Osses Fake News, por exemplo, poderia deixar de ser teratológico se o Augusto Aras falasse ou, pelo menos, recomendasse a inclusão do Bolsonaro nesse inquérito. Seria um passo em direção à normalização dessa coisa que é um absurdo, totalmente inconstitucional. Mas o Aras foi bastante coerente. Ele falou que não viu crime nenhum na atitude de Bolsonaro. E, de fato, Bolsonaro não falou nada de errado. Ele mostrou os argumentos dele. Ah, mas era fake news, era argumento antigo. Meu amigo, era argumento. Ah, você já sabe que o argumento não existe? Beleza, você sabe que o argumento não existe. Mas foi o argumento que ele usou ali, que ele botou ali. Não tem erro, esse tipo de coisa. Eu, particularmente, achei a live de quinta-feira muito bem feita. Aquela live que ele falou que tinha provas e coisa e tal. Foi muito bem feita e coisa e tal. Mas não tinha grandes argumentos ali. Eu até falei pra vocês isso na própria live que eu transmiti também ao vivo, né? Agora, sem dúvida alguma, a entrevista ao Pingo nos diz na quarta-feira foi uma coisa muito séria. O que ele mostrou ali realmente é algo bastante sério. Então, no final das contas, tava tudo dentro da Constituição. Então, o Aras falou que não vai embarcar nessa história da STF, não. Ponto pro Bolsonaro nessa briga aí, né? Outro ponto importante é que a Carmen Lúcia deu um recado pro Alexandre de Moraes numa outra ação. A Carmen Lúcia foi designada a relatora de uma outra ação que pedia o indiciamento de Bolsonaro no inquérito e coisa e tal. E o que ela fez? Ela pediu a manifestação da PGR. Porque isso é o correto. É o PGR que tem que iniciar esse processo. Então, ela falou e colocou lá um recado bem sério, que solicitou a recomendação da PGR necessária, pois seja determinada a manifestação inicial do Procurador-Geral da República, que, com responsabilidade vinculante e obrigatória, que lhe é constitucionalmente definida. Ou seja, ao contrário do Alexandre de Moraes, que recebeu a notícia-crime do TSE e simplesmente incluiu o Bolsonaro no inquérito das fake news, ela falou, olha só, isso não é assim, tem que ter o PGR no meio. E eles já sabem que o PGR não vai comprar essas besteiras absurdas que eles estão fazendo lá. Isso não quer dizer que eles não possam abrir da mesma forma, mesmo com a indicação do PGR em contrário, mas certamente é importante a manifestação do PGR. O Alexandre de Moraes, na ânsia de punir Bolsonaro, achando que a bolha da esquerda acha que está com a razão absoluta nessa história, que não tem nada, não é absurdo, não sei o que lá, e Bolsonaro é fake news, que é corromper a eleição, eles não pararam pra pensar que quem está jogando fora, quem está sendo inconstitucional nessa história, são eles com esse inquérito das fake news. Já há bastante tempo fazendo esse absurdo que não tem lógica nenhuma, né? Enfim, e lembra, a Carmen Lúcia tem muita ligação com militares, vocês sabem disso, né? Ela tem uma ligação profunda com militares. E, claramente, no pano de fundo dessa história toda, a briga é entre militares e o STF. É aquela briga que a gente já vem acompanhando há mais tempo nisso daí. E, ao que tudo indica, o pessoal do STF, que está querendo brigar muito com Bolsonaro, digamos o núcleo barroso do STF, não está com essa bola toda que eles acham que estão, né? A imprensa também está, nossa senhora, está empolvorosa aqui, né? O pessoal do Estadão descobriu que a live com a mentira sobre urnas e não sei o que lá, que não tinha mentira nenhuma, tinha um monte de casos antigos que tinham sido explicados de outra forma, coisa e tal, mas mentira não. Tem depoimento de pessoas ali, coisa e tal. Há pouco tempo atrás tinha um monte de gente no Congresso que defendia essas mesmas ideias, né? Esses mesmos argumentos. Não tinha nenhuma novidade que o Bolsonaro trouxe na live de quinta, mas não tinha nada demais, né? No final das contas, é aquele negócio. Aquela live de quinta, vendo em retrospectiva agora, parecia até um acordo de paz do Bolsonaro. Olha só, vou mostrar só uns negócios aqui, meio levinho, porque, no final das contas, o pessoal vai botar panos quentes e acabar com essa história. Quando o pessoal do STF achou um absurdo mesmo aquilo, Bolsonaro entendeu que, pô, é realmente o pessoal quer brigar. E aí foi pra briga de verdade e botou o relatório da PF no ar, né? E aí, né, os blogueiros do Estadão colocaram aqui, né? Não que na live realizada, dia 29 de julho, não sei o que lá, teve o triplo da média de visualizações em relação às lives toda quinta-feira. Eu acho que teve muito mais do que o triplo. Na boa, tinha muita gente assistindo aquela live, né? E aí, não sei o que lá, e até o momento tinha 900 mil pessoas assistindo o canal do YouTube, não sei o que lá. Em determinado momento ele bota aqui que, não, que Bolsonaro usou estrutura pública, não sei o que lá, foi bem... com o uso da estrutura do Planalto e do Planalto. Meu amigo, ele mora lá, cara. Que estrutura que ele usou pra fazer a live, pô? Ele botou uma câmera ali, botou a transmissão. Esse pessoal realmente tá querendo forçar a barra pra caramba nessa história, né? Mas, enfim. Chegou a botar, não sei, um milhão e meio de visualizações. Normalmente bate entre 250 mil e 400 mil. Foi Facebook, Jovem Pan e coisa e tal. Aqui no nosso canal também teve bastante gente assistindo. Foi um fenômeno a live de quinta-feira, não tenha dúvida. Mas, em termos de argumento, o que pegou mesmo foi a live da quarta-feira. Foi a entrevista no Pinguzinho da quarta-feira. Essa sim que foi o estouro da coisa. E isso preocupa o pessoal. Eu acho que é por isso que o pessoal fica tão machucado. Eles acham que Bolsonaro consegue não sei o que lá. Caramba, não. Repara, é o povo que tá interessado nesse assunto. É a população que quer ver esse assunto. Eles estão brigando contra a população. Eles botam a culpa em Bolsonaro. Mas, na verdade, quem estão brigando é com o povo brasileiro. É com o pessoal que realmente tá interessado nesse assunto, né? É realmente triste ver o grau de destruição mental da bolha esquerdista. Os caras estão desesperados, né? E pra você mostrar, isso aqui chegou a ser cômico, cara. É a carta-capital, né? Então tem que entender. Tem que dar o desconto. Mas olha só, é muito engraçado. Então, o conselheiro do Biden alertou o Bolsonaro. Sabe que teve um conselheiro do Biden chegando aqui, né? Conversando com o Bolsonaro e coisa e tal. E olha como é que a carta-capital noticia isso, né? O conselheiro do Biden alertou o Bolsonaro. Não interfira nas eleições. Repara que eles já estão percebendo que estão tão na merda. E já estão vendo que talvez a única alternativa deles seria uma interferência externa pra impedir que Bolsonaro conquiste de novo a eleição ano que vem, né? Já estão no desespero, né? Aí, o conselheiro de segurança dos Estados Unidos, Jake Sullivan, enviado do Joe Biden, mandou um recado pra que ele não interfira nem prejudique as eleições. A mensagem foi transmitida diretamente durante o encontro com o presidente na última quinta-feira, dia 5. De fato, o cara esteve aqui no Brasil, mas a gente não sabe o que ele falou. Falaram a portas fechadas, né? A informação é do portal de notícias americano Der Hill, neste domingo, dia 8. Der Hill? Preciso dizer que é esquerdista? Não, né? Mas vamos ver mais disso daí, né? Sullivan esteve ainda com o ministro da Defesa, o general Braga Neto, o... Caramba, autor da ameaça do Opa Cagama. Uma coisa que todo mundo desmentiu, mas não, pra velha mídia, meu amigo. Uma vez que ela falou aquela coisa, mesmo que todo mundo tenha desmentido, não é fake news, não, entendeu? Continua sendo válido, né? Augusto Heleno, Fábio Farias e Hamilton Mourão. Eles falam como se ele tivesse se reunido com cada uma dessas pessoas. Mas não, foi uma reunião só. Tava o presidente, esse pessoal junto, conversando com um cara americano lá. E, meu amigo, eu duvido muito que o cara tenha perdido tempo com esse papo que é totalmente brasileiro aqui, né? Mas, falei, pô, caramba, falou o que o The Hill falou. Vamos ver no The Hill, né? De fato, o The Hill tá aqui, ó. O enviado de Biden falou pro Bolsonaro não undermine elections, não prejudicar as eleições, coisa e tal. Aí você vai ver aqui, de onde é que eles tiraram isso? Eles tiraram da Reuters. Beleza, vamos lá na Reuters. Biden enviou, o enviado de Biden falou ao Brasil pra não falar mal das eleições. Não faz, pois é. Vamos lá, não sei o que lá. De onde é que a Reuters tirou isso? De onde é que a Reuters tirou isso? Ó, ó, ó. A natureza da mensagem transmitida foi o primeiro reportado na Folha de São Paulo. Olha o desespero dos caras. Folha de São Paulo. Ou seja, a Carta Capital não quis dizer que era uma Folha de São Paulo, porque por Folha de São Paulo todo mundo ia saber, cara. Carta da Capital. A extrema esquerda, cotando a extrema esquerda na Folha de São Paulo, pô, né? É notícia inventada. Falando, não, o The Hill. O The Hill, o Cotoquei, ah, Reuters, Reuters, foi de São Paulo. É muito engraçado. O pessoal tá, o desespero desse povo tá forte, cara. Tá forte mesmo. Pois bem. Mas a grande notícia aqui no final das contas é que o Arthur Lira tá negociando Bolsonaro e Barroso pra tentar fazer um termo que agrade, uma lei que agrade a ambos. Vocês sabem, né? O projeto do voto impresso não passou na comissão especial, mas pode ir a plenário ainda. Só que, com todos os líderes de partidos jogando contra, é muito pouco provável que passe no plenário. Ainda mais porque é uma PEC, então tem que ter dois terços, três quintos dos votos, né? Tem que ter uma quantidade significativa de votos, né? Então, no final das contas, o Arthur Lira deve colocar isso em votação. Provavelmente vai perder, se for do jeito atual, mas está costurando a negociação. Como eu falei pra vocês, no final das contas, é tudo negociação. Tem que acabar em negociação esse troço. A tendência é essa. Tudo até aqui era briga pra mostrar quem tem mais força e coisa e tal. Se um lado ou outro lado começar a brincar de realmente querer jogar fora da coisa, quem der o primeiro tiro, como eu já falei, a expressão que eu uso, vai perder essa guerra, né? O pessoal do STF sabe disso. E eles inventaram, ah, não, vamos então mandar uma prisão preventiva de Bolsonaro. Meu amigo, não vai rolar, cara. Não vai rolar. Ao mesmo tempo, se eles falarem, ah, não, vamos tornar ele inelegível. É, boa sorte nessa. Enfim, o plano de fundo dessa história continua o mesmo. A briga dos militares com o fato do STF ter liberado o Lula totalmente. Isso é um absurdo completo. Muita gente não gosta dessa história. E a pressão toda é isso daí. Esse negócio de voto impresso nunca foi uma coisa real que achava-se que ia ter chance ano que vem. Não teria chance de qualquer forma. A ideia foi, foi um ponto fraco do STF que o Bolsonaro resolveu usar pra bater neles. Essa é a ideia, no final das contas. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários pra você e pra outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir pra ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia pra falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.